Fala aí pessoal, beleza? Boa noite. Mano, estou aqui no vídeo rapidão. Cara, eu estou fazendo a entrega dos brindes aqui desde manhã, cara. O pessoal está demorando muito para aceitar. Minha net está horrível, está caindo, cara, 10 minutos. Eu não vou conseguir abrir live hoje porque está caindo toda hora. Então eu estou fazendo os brindes, as entregas offline. E, mano, vão aceitando aí, cara. Está demorando muito o pessoal para aceitar, cara. Muito mesmo. Eu estou enviando aqui, estou coesando, estou falando de pedir e-mail no Discord, pedir e-mail no WhatsApp. E o pessoal está demorando muito e eu quero de hoje para amanhã já liquidar essas entregas para a gente já começar os novos brindes aí. Então, cara, se você tem brinde para receber, comenta o e-mail nesse vídeo aqui ou manda lá no meu Discord no privado, no grupo do WhatsApp lá. Manda lá o e-mail para a gente estar mandando o brinde para você, beleza? Porque a gente já está acelerando aqui, cara. Eu estou entregando bastante, velho. Já foi muitos brindes de entrega, só que tem muita coisa para entregar ainda, tá ligado? Muita coisa mesmo. Então bora lá, pessoal. Quem não recebeu ainda, manda aí, mano, para a gente estar entregando e bora lá, cara. Bora lá. Lembrando, pessoal, esses brindes que eu estou entregando são os de julho. Quem fez o formulário do dia 4 para trás são sendo entregues. Quem fez o formulário do dia 4 para frente são os novos brindes que liberam aí dia... Vamos ver que dia que libera? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então isso daqui é para os formulários antigos, beleza? O novo formulário não entra. Os novos formulários aqui vão começar as entregas dia... Deixa eu ver aqui dia 10, beleza? Então esses são para os antigos. Então se você fez aí o formulário antes do dia 4 ali, dia 5, dia 4, até antes, junho ali, vai, manda um e-mail para começar as entregas. Bora lá, mano.